Oscar Miller, aqui direto da Estética em Rio de Janeiro, ao lado de Josué Carvalho, que é um dos ícoles da marca Vitadermi aqui no Rio de Janeiro. Josué, conta pra gente, são 40 anos de Vitadermi, o que que se conta desses 40 anos e você tá 30 anos de Vitadermi? Me conta pra Deus, você já praticamente nasceu na Vitadermi. Opa, boa tarde, é um prazer imenso estar aqui dando uma palavrinha com vocês. Então, estamos lá, Vitadermi tem 40 anos, né? E eu tô há 30 anos nesse mercado, é um mercado maravilhoso, e desde minha última participação nesse evento foi em 2016, eu fiquei uma temporada fora, e estamos retornando esse ano e tá sendo maravilhoso. Agora, me conta, tem lançamentos, né? Aqui, lançamentos que você preparou pra falar pra gente agora. Qual o lançamento principal hoje desse ano da Vitadermi? Óleos essenciais. Óleos essenciais de lavanda, gerânio, rosas, a Vitadermi trouxe essa novidade. Fora de outras coisas, né? Hoje a gente tem mais de 150 tipos de produto, mas o grande lançamento hoje aqui na Estética em Rio são os óleos essenciais. Agora, conta pra gente quem conhece a Vitadermi. Vitadermi é uma marca, há 40 anos no mercado, nosso querido presidente, Marcelo Schumann. Aquele abraço pra você, Marcelo Schumann, presidente da Vitadermi. Conta pra gente, a Vitadermi hoje, no mercado da beleza, ela é promissor, tá sempre lançando produtos. Fala pra gente, hoje a gente tá em quantos países, tá? E no Brasil? E tem quais estados que a Vitadermi está hoje no momento? A gente tá praticamente em todos os estados brasileiros, né? Todo o mercado brasileiro, estamos levando agora também pra Europa. E cada ano vem se inovando, né? Isso não é fácil, mas estamos sempre buscando o melhor pra esse mercado. E você tá me fazendo aquele trabalho lá em Portugal, vai a Portugal, volta, me conta como é que é essa ida e vida pra Europa? Então, é um mercado, cara, que me surpreendeu muito, né? Nós participamos de uma feira no Porto, outra em Lisboa, fizemos dois eventos próprios também lá. Então, assim, é um mercado muito promissor e vamos explorar muito esse ano e no próximo ano. Agora, a rede social é só seguir você lá na sua distribuidora, na Vitadermi, há 30 anos, a Vitadermi no Brasil. Fala pra gente, a rede social é só seguir você. É a Vitadermi SG. Vitadermi SG, que é lá de São Gonçalo? São Gonçalo, São Gonçalo. Lá de São Gonçalo você vai estar na fila do Teixeira? Vamos, vamos estar lá sim, com certeza. Estaremos juntos lá. Isso, vai ser um prazer. Esse é o Josué Carvalho, da Vitadermi, para Última Hora e Revista Mais Bonita, sempre nos melhores eventos.